Fique Família Cachorrinho tá latindo lá no fundo do quintal Cala a boca cachorrinho que Olivia quer passar Quem tem fome bate palma, quem tem sede bate o pé Olivia joga vôlei craque e ela diz que é Osquindolele, osquindolele la la Osquindolele, não sou eu quem caio lá Osquindolele, osquindolele la la Osquindolele, não sou eu quem caio lá Cachorrinho tá latindo lá no fundo do quintal Cala a boca cachorrinho que Olivia quer passar Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Osquindolele, osquindolele la la Osquindolele, não sou eu quem caio lá Osquindolele, osquindolele la la Osquindolele, não sou eu quem caio lá Cachorrinho tá latindo lá Cachorrinho tá latindo lá no fundo do quintal Cala a boca cachorrinho que Olivia quer passar Quem tem fome bate palma, quem tem sede bate o pé Olivia joga vôlei craque e ela diz que é Osquindolele, osquindolele la la Osquindolele, não sou eu quem caio lá Osquindolele, osquindolele la la Osquindolele, não sou eu quem caio lá Osquindolele, osquindolele la la Osquindolele, não sou eu quem caio lá Osquindolele, osquindolele la la Osquindolele, não sou eu quem caio lá Muito obrigada por ter assistido até aqui Se gostou, deixe seu joinha e se inscreva no nosso canal Não se esqueça de ativar o sininho para receber os novos vídeos La 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 Uou